Inauguração Veste Casa Mega Loja em São José, dia nove de novembro às dez horas. E de doa o cobre leito Queen, varejo, cinquenta e nove e noventa e nove cada. Atacado, cinquenta e noventa e nove cada. Só cinquenta e noventa e nove. Mega Veste Casa São José, não perca.